É a próxima, olha a minha voz de vovô de mim Que da parte do mundo É outra, é outra É outra É a minha voz de narrador de rádio Aí, essa aí Tá bom, tá bom É a minha voz de vovô de mim 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 Eu tô ligada que você sacrificou Agora ela não dizia que me amava Agora tá mudada na forma da dificuldade O meu bolsinho não chega nem ao metade Não sei que é mais muito diferente Não aprende a ser diferente A minha voz de vovô de mim É 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 a minha voz de vovô de mim Não aprende a ser diferente Não aprende a ser diferente A minha voz de vovô de mim É a minha voz de vovô de mim Pra gente fazer amor, mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor, vou te esperar Pra gente fazer amor, mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor, vou te esperar Cama tá quebrada e não tem cobertor, vou te esperar Pra gente fazer amor, mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor, vou te esperar Se inscreva no canal e ative o sininho.